Brinzanete, levando o mundo até você. O supermercado JV, uma economia para você. Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Um Minuto, com Sérgio Machado. Conforme os dias vão passando, maior se torna a movimentação em torno dos preparativos para as eleições de 2020. E neste ano, uma das grandes preocupações daqueles que estão traçando seus planos para se lançarem como candidatos a prefeito é a escolha de um nome que aceite ocupar a posição de vice nas chapas que estão sendo montadas. E essa preocupação tem sido gerada três motivações principais. Primeiro, ela existe porque os políticos reconhecem que o cargo de vice-prefeito tem grande importância. Afinal, o vice pode vir a substituir o prefeito em caso de morte, renúncia, cassação ou impeachment. Além de ser um articulador político que pode ajudar o prefeito na sua relação com a Câmara e a sociedade. Em segundo lugar, há uma motivação eleitoral, visto que nenhum candidato a prefeito quer, como companheiro de chapa, um nome fraco, sem muita projeção popular. Porque isso acabaria prejudicando a própria chapa e dificultando os planos de eleição. E por último, os políticos estão bem atentos a essa recente onda de rompimentos e quebra de alianças entre prefeitos e vices que se divorciaram logo após conquistarem a eleição. E não é preciso ir muito longe para apontar exemplos. Em Kixaramubim e em Kixadá, os vices romperam com os prefeitos antes mesmo de se completar dois anos de gestão. Muitos afirmam que decidiram abandonar o barco porque não concordavam com a forma de governo que foi adotada. Mas não é preciso ser um grande cientista político para reconhecer que uma das motivações que está por trás dessa onda de rompimentos é que alguns vices sonham com um dia que serão prefeitos. E só aceitaram fazer parte das chapas por conta da grande projeção que o cargo tem. É por isso que muitos políticos estão sendo mais cautelosos. Porque, afinal de contas, quem gostaria de ser abandonado no meio de sua gestão? Um minuto com Sérgio Machado. Um minuto com Sérgio Machado.